Feliz ano novo, adeus ano velho, que agora venha coisas boas. Olá minhas criaturinhas esmalticas, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa, a Lala. Olá, hoje neste vídeo eu venho anunciar para vocês o sorteio de ano novo. Ui, aqui ó, esta caixinha que está super, mega, hiper, recheada com produtinhos para as unhas, que eu sei que vocês gostam, aham, gostam sim, ux, o canal é de uns, não é não? Então, já aconteceu, já correu o sorteio de Natal, foi bem bonitinho, bem bacana, e agora vamos ter o sorteio de ano novo, o sorteio vai ser feito aqui no canal, tá? Da outra vez foi no Instagram, dessa vez é aqui, no canal, tá bom? Atendendo a muitos pedidos, né? E por que vocês merecem, né gente? Chegamos a 60 mil inscritos! O quê? Vocês querem me matar do coração? Não pode fazer isso comigo, senão como é que eu vou fazer vídeo de unhas aqui, ô meu povo? Pois é, chegamos a 60 mil inscritos e a 5 milhões de visualizações no canal também. Eu estou muito feliz com isso, sabe por quê? Vocês estão gostando muito do meu trabalho? Gente, essa recompensa não poderia ter coisa melhor, então eu agradeço de coração, mas muito mesmo a cada uma de vocês, por essas visualizações, as inscrições, por tudo, e pelo carinho de vocês também, que eu vejo muito aqui, né, nos comentários, e como eu falo, né, sempre que eu posso, na medida do possível, eu também respondo vocês. Então, muito obrigada, suas lindas! Então, chega de muita conversa, né, de lero-lero, e eu vou mostrar o conteúdo desta caixinha do sorteio de ano novo. Então, bora lá! Vou abrir aqui. Ai, tá bem embaladinho já, gente. Então, aqui no papel, tem este pacotinho com esponjinhas, aquelas esponjinhas que eu uso aqui bastante no formato de queijinho, e nesse pacotinho aqui, gente, tem oito unidades, ou seja, dá pra fazer muitas unhas degradê. Inclusive, esse kit todo aqui, que eu vou mostrar, né, tudo bonitinho, é o kit degradê de ano novo, que aí você vai fazer muita decoração, né, esponjado, degradê, tudo quanto é jeito, porque olha o tanto de esponjinhas! Bem bacana, né? Tem também aqui esmaltes da Impala, um extra brilho de secagem rápida, e um esmalte da Sandy. Bem bonitos! Também tem dois esmaltinhos da Novo Toque, um azul e um rosinha bem fofinho. Calma que não acabou! Dois esmaltes da Ritz, um metálico e um verdinho água, lindíssimo, né, gente? Ai, que trem fofo! Vocês estão se dando bem! Eita, sorteio bom, mena! Também temos aqui uma cartelinha com 12 unidades de películas para unhas, da Ave Unhas. Bem bonita essa estampa, né, gente? Também temos aqui uma cartelinha com película e joia para unhas, ó, da Mulher Virtuosa. Bem fofo, né, gente? Olha essa joia aqui, ai, que coisa mais linda! Não é o que você vai levar aqui, ó, quem ganhar? E, é claro, é aquele kit, né, que vocês ficaram doidas! O kitzinho com os esmaltes I Love Candy da Vult. E aí? Se sorteio tá bom ou não tá bom? Calma que faltou só um item aqui, ó! Um palito de unha! É claro, né, pra você limpar toda a sujeira, ó! Um palitinho de unha! E aí, gente? O que vocês acharam desse kit maravilhoso? Um kit degradê? Sorteio de Ano Novo. Gostaram? Então, esse vai ser mais um presente aqui do Iazalala pra uma felizarda. Então, vamos às regras desse sorteio que é muito importante, tá? A primeira regra é se inscrever no canal, curtir esse vídeo, tá? E a terceira regra é Você vai participar fazendo uma frase. Como assim? Você vai fazer uma frase dizendo pra mim por que você merece ganhar esse sorteio de Ano Novo. Deu pra entender? Então, de novo, se inscrever no canal, curtir o vídeo e formular uma frase. Gente, ó! Sejam criativas, tá? Pra fazer essa frase. Que aí você vai lá, escreve Ah, lá, lá! Eu mereço ganhar esse sorteio de Ano Novo por quê? Assim, assim, assado. Tá? Sejam bem criativas nessa frase. Ah, é! E você que tá se perguntando Mas eu só vou poder participar fazendo uma frase? Não! Você pode fazer quantas frases quiser desde que elas sejam diferentes, tá? E pelo amor de Deus, gente! Não vai lá no Google pegar frase pronta aí você vai dar o Ctrl C, o Ctrl V e colar aqui. Não faz isso! É feio! Tá? Sejam criativas! Formulem frases, assim, maravilhosas que eu vou ler uma e vou dizer Nossa! Não! Essa merece ganhar essa caixinha. Com certeza! Essa frase aqui foi a melhor de todas. Deu pra entender, né? Outra coisa muito importante Fez a frase você pode criar um versinho um poema uma música um refrãozinho de música cantado mas você usa a sua cabeça aí, tá? E no final dessa frase você vai colocar o seu nome completo e o seu e-mail Por que que eu tô pedindo isso? Até facilita as coisas, né? Porque muita gente que faz comentários aqui às vezes não tem a sua foto original, né? A sua foto de você e o nome também não é o seu, né? Seu nome é Luiz aí coloca um nome lá diferente meninas não sei o que então fica meio difícil bem difícil eu poder saber que é essa pessoa Então fez a frase coloca seu nome completa o e-mail porque aí fica mais fácil pra mim entrar em contato com você a vencedora no dia pra poder informar você venceu e pegar todos os dados o endereço completo pra eu enviar vai ser por minha conta eu envio, tá bom? Vai ser pelos correios O sorteio será no dia 2 de janeiro ano novo às 20 horas de Brasília o resultado vai sair aqui no canal, tá? Vou fazer um vídeo dando resultado e vou ler a frase aqui no vídeo, tá? Então, gente preparem a sua melhor frase eu vou ler ela aqui e vou falar seu nome, tá? Todo mundo vai ver Então põe a caixola aí pra funcionar e fazer a sua melhor frase Tá bom? Então bem entendidinho tudo bem explicadinho sem nenhuma dúvida vou repetir só mais uma vez, tá? pra ficar bem fixado Regras se inscrever no canal curtir o vídeo fazer a sua melhor frase pode fazer mais de uma frase desde que seja diferente no final dela colocar seu nome completo e e-mail tá? pra eu entrar em contato o resultado vai ser dia 2 de janeiro às 20 horas de Brasília tá bom? Então fiquem bem atentas E aí, gente gostaram? Gostaram dessa caixinha? Bem recheada com muita coisa muito esmaltinho tudo de bom aquelas esponjinhas que vocês ficam doidas aqui quando eu uso bem bacana, né? uma coisa assim um presentão meu para uma felizarda aqui do canal ó eu vou deixar lá no meu blog as fotos, tá? de tudo que vai ter nessa caixinha bem bonitinha separado pra vocês verem tudo no detalhe, tá? tudo que vai contendo a caixinha então é só acessar o blog o link vai estar aqui embaixo na descrição tá bom? que eu tô muito feliz gente vocês são demais humm quer ver? eles gostam? então é isso eu vou ficando por aqui já que eu tô até de verde tá? pra vocês terem bastante sorte tá bom? e gente boa sorte pra todo mundo se vocês ainda estiverem com alguma dúvida tá? sobre as regras tudo direitinho vai estar tudo descrito aqui também aqui embaixo tá? tudo bem bonitinho lá se você não entendeu nada aqui é só ler tá bom? então mais uma vez boa sorte pra vocês e vamos até o dia 2 de janeiro com esse resultado que vai ser épico eu quero a melhor frase gente eu quero ler aquela frase sem ficar emocionada mas ó não vale ser apelativa não tá? seja criativa tá bom? seja criativa tchau beijo pra vocês tchau